Esse aqui é o capacete contra proteção de arco voltaico, certo? Esse aqui na frente é a proteção dele contra o arco. Ele é adaptável no capacete comum. Gente, tem aqui a MCA dele, que é preso na lateral. Todos têm que ter isso aqui, certo? E outra coisa importante é a validação. Todo ano ele tem que ser validado pelo profissional ou pela empresa. Habilitada. Você vê que está validado esse ano. E aqui é a regulagem do capacete. Valeu!